Passaram-se dias, fizeram-se anos, ganharam-se sonhos, perderam-se medos. Mas nada mudou, mas nada mudou. Trocamos de amor, abraçamos a dor. Mevamos sem crer, triunfamos sem pudor. Mez nada mudou. Mez nada mudou. As dúvidas persistem. Insiste em roubar-te um sétimo de viver e de ser. As dúvidas resistem. As dúvidas resistem. Corremos o mundo metá. Mons a rotina. 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 Viver e duns é Da vó vó vim e dão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal